Programa Mania de Médico, apoio cultural de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, farmácia criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. Qual a dor de cabeça mais comum entre as cefaleias? Regras para seguir na consulta de neurologia e psiquiatria? Que remédios usados posso tomá-los e quando vão poder ser usados esses medicamentos? Na sala VIP, convidados informando a respeito de tomografia e ressonância. Agora no programa Mania de Médico. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico. O nosso primeiro bloco é o enfoco. Lembrando a vocês que o enfoco é aquele bloco destinado àqueles assuntos especiais. No momento, nós estamos falando sobre cefaleia, que abrange mais de 300 tipos de dores de cabeça. E o nosso hoje, assunto que nós vamos comentar, é o cefaleia tensional. Mas antes de dizer para vocês, de falar exatamente sobre a cefaleia tensional, é interessante que você saiba. É importante que a cefaleia, ela atinge uma população tal que passa dos 30%. A literatura diz o seguinte, 30% da população mundial tem dor de cabeça. Na verdade, não acontece isso, pessoal. Muita mais gente tem. A dor de cabeça, ela dá prejuízos enormes. Mais ou menos, em torno de mais de 100 milhões de dólares anuais nos Estados Unidos. No resto do mundo, não é diferente. Todos os médicos que atendem, que têm formação, que nós já comentamos aqui, existe a Sociedade Brasileira de Cefaleia Enxaqueca, existe a Cefaleia Internacional de Dor de Cabeça. O mundo inteiro está estudando sobre o assunto, porque a cada 10 consultas, pelo menos 6, 7 é de queixa de dor de cabeça. Agora, a população acredita que a dor de cabeça mais comum é qual? Sim, todo mundo acha que é enxaqueca. Todo mundo, ô doutor, eu tenho enxaqueca. Doutor, eu estou com enxaqueca. E quando acaba, a gente faz uma análise direitinho, e não é exatamente. Qual é a dor de cabeça, então, mais comum, doutor Estério? É a Cefaleia Tensional Episódica. É aquela dor de cabeça que ocorre de vez em quando, que você vai no consultório do médico, você diz, doutor, é minha sinusite, doutor, é porque eu tenho problema no ouvido. Nada disso, pessoal. Na verdade, a Cefaleia Tensional Episódica é aquela, então, que ela dura em torno de, no máximo, dois a três dias. Ela pega toda a cabeça. Ela é do tipo, sabe aquela dor de cabeça, aperto, pressão que você reclama? É essa mesmo. É aquela que ocorre quando? Quando você diz o seguinte, você troca o dia pela noite, você está sobre forte carga emocional, aí você, pô, minha cabeça está pesando. É uma queimação, doutor. Não é dor de cabeça. É aqui, ó. Ela queima de um lado só, e depois ela pega toda a cabeça. Agora, o problema fica para o médico, né? que tem 300 tipos de dores de cabeça e tem que distinguir, tá? Se ela é enxaqueca, se é a Cefaleia Cervicogênica, se é uma Cefaleia de outro tipo. Tem 300 tipos, né? E nós temos... Como é que nós resolvemos isso? O médico, primeiro, tem que estar bem experimentado no assunto, né? Se ele não tiver experimentado, aí complica a situação. Ele tem que fazer aquela história toda com o paciente e aí que se encontram os problemas. Por quê? Porque você chega no consultório como borboleta de consultório de todos os médicos e você diz que já passou no oftalmo, você diz que já passou no otorrino, você diz que o clínico geral já pediu uma bateria enorme de exames e os resultados foram todos normais. Conclusão, o paciente chega de frente para você, você pergunta, faz a primeira pergunta, há quanto tempo você tem dores de cabelo? Doutor, eu não aguento mais minha dor. Aí, geralmente, o médico fica com aquela paciência, eu tenho toda, inclusive eu tenho toda a paciência. Meu amigo, quantas vezes você tem dores de cabeça por semana? É queimação, doutor, se eu não quer atender, só está de má vontade, hein, doutor? Não, meu amigo, diz para mim, a dor de um lado só? Sim, de um lado só. Ó, doutor, eu acho, eu vim aqui para uma coisa, a gente nem consegue terminar o assunto e ele diz assim, eu quero uma ressonância, quero uma tomografia, não é mais raio-x, ele quer tomografia. Eu acho que eu tenho um tumor, doutor. Não, senhora, não é? Tenha um pouquinho de calma, deixa eu fazer umas perguntinhas para a senhora. Só umas perguntinhas, posso? Aí a gente tem que dar aquela explicação para ele. Repete-se tudo de novo. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, existem 300 tipos de dores de cabeça. Você acha que está com enxaqueca, que está com tumor, mas deixa eu fazer um pouquinho das perguntas para a gente saber. Eu sempre canto, brinco com ele, ó, eu preciso saber da sua vida, o paciente ri, alguns deles eu consigo desarmar. Outros, nem tanto, né? Então, aí como é que a gente soluciona esse caso? Daqui a pouco eu vou dizer para você como é que eu resolvo esses casos. Já volto, pessoal. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta no bloco em foco falando sobre cefaleia tensional Eu estava dizendo para vocês o seguinte que a dor de cabeça, a cefaleia tensional tem todas essas características que eu vou repetir para ficar claro vou ser bastante repetitivo é uma dor, a mais comum ela ocorre alguns dias não passa de três dias e é aquela que ocorre quando você ou dorme demais ou dorme de menos então você está acostumado a acordar às cinco horas logo depois quando chega na quinta, sexta-feira o que você faz? você acaba dormindo até as dez horas da manhã e acorda com uma bela dor de cabeça e como é que é essa dor de cabeça? é do tipo queimação e aperto parece que a cabeça ontem por exemplo estava atendendo no consultório apareceram vários pacientes é desse tipo dizendo doutor, é uma queimação parece que a cabeça está sendo apertada tá? aí você pergunta geralmente né você faz toda aquela anamnese que eu já expliquei para vocês como é que é? você pergunta quanto tempo o indivíduo tem dor de cabeça claro que ele vai dizer olha eu tenho dor de cabeça há muito tempo e ele dá essas declarações passa a ser uma cefaleia crônica diária que é outro assunto que nós vamos comentar você pergunta o tipo da dor e ele repete é em queimação doutor Stegg é aperto você insiste o que que aconteceu? ah doutor perdi um emprego então ó a dor de cabeça cefaleia tensional pode ocorrer com alterações emocionais perda de emprego perdeu a namorada está com problema financeiro e você nunca teve dor de cabeça e acontece isso ou aquilo que eu estou dizendo você teve uma bebedeira também logo depois você tem aquela dor de cabeça e está classificada como cefaleia tensional episódica você vai perguntar para mim doutor Stelio e o tumor cerebral? ah não tem condição dificilmente esse indivíduo vai ter a não ser claro por isso que eu digo que eu insisto com o paciente às vezes sou até rigoroso ó meu amigo você não está deixando eu fazer as perguntas necessárias para que eu faça um diagnóstico legal tá você pede a tomografia a ressonância magnética do crânio quando o paciente está muito alterado muito nervoso eu faço um acordo com ele ó meu amigo eu faço eu peço a ressonância que o senhor está pedindo a tomografia mas eu só deixo eu trabalhar deixa eu fazer meu trabalho que é a pior coisa eu não sei nas outras profissões mas uma da pelos quais o cliente não deixa o profissional trabalhar é o médico ele já chega querendo dizer ó eu quero isso eu quero aquilo e depois ainda quer responsabilizar para esses pacientes eu explico existem 300 tipos de dores de cabeça a gente só vai conseguir direcionar te fazer um diagnóstico o senhor deixar eu fazer as mais de 30 perguntas que a gente tem na maioria dos casos pessoal os pacientes deixam tem alguns que são realmente grossos que a gente baixa dá um remédio e manda ele embora agora qual é o tratamento da cefaleia tensional episódica o tratamento desse tipo de dor de cabeça é qualquer analgésico e aí que está a arte do médico em tentar explicar para ele que ele não pode ficar se enchendo de medicamentos medicamentos mas como é que vai resolver então doutor Estélio bem se o indivíduo está com toda essa série de problemas se ele está por exemplo sob pressão psicológica tem que encaminhar esse paciente para um psicólogo para um psiquiatra não tem condições agora e se o paciente diz assim como sexta-feira passada doutor Estélio o senhor disse que eu tinha cefaleia tensional episódica não melhorou porcaria nenhuma com seu remédio e aí minha senhora mas o que está acontecendo minha filha foi estrupada pelo mesmo homem que me estrupou entendeu meu filho está preso porque é traficante e o outro menino está preso porque roubou não tem jeito você tem que entrar com um medicamento para acalmar esse indivíduo explicar minha senhora vai demorar é preciso deixar claro para os pacientes que se ele não tem apenas uma patologia e aí eu vou realçar o que eu acho importante para você que está em casa saber qual a definição de saúde pela organização mundial de saúde saúde é o bem-estar físico social e mental se você está com problemas daquele sua cabeça meu amigo vai estar desse tamanho realmente e não tem como a gente remédio assim imediato e outra coisa é preciso que vocês que estão em casa entendo você tem que dar um tempo para que o medicamento faça o efeito desejado naturalmente tentar aliviar não pensar tanto no problema fazer caminhadas ter mais relações sexuais se você for casada está entendendo e fazer aquilo que gosta aí você vai melhorar a sua dor de cabeça obrigado eu espero vocês no próximo bloco o Fique por Dentro A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br oi pessoal estamos de volta no bloco fique por dentro esse bloco é interessante que são aqueles assuntos que você sofre no dia a dia não só você mas o médico lembre-se sempre esse programa é destinado a fazer uma ponte entre você paciente o médico para que a coisa funcione harmonicamente então o nosso assunto hoje é respeitando as regras e olha eu vou pedir a sua atenção minha senhora a você meu amigo que está em casa assistindo o programa esse esse bloco vai ser gravado separadamente vai passar em diversas clínicas principalmente nas clínicas populares porque é de seu conhecimento a imprensa tem dito televisão que hoje a tendência é os médicos se juntarem fazerem aquelas clínicas populares como é que funciona isso o cara tem uma clínica e baixa o valor para a tabela MB então aqui em todas as cidades que eu atendo tem meu doutor minha vida meu médico doutor consulta doutor não sei o que adotou aquilo tudo no valor da tabela MB que é bem acessível a população naturalmente que isso é muito bom para a população porque você sabe muito bem que os convênios estão com valor acima da média com valores astronômicos e você não consegue pagar o que você faz você procura uma dessas clínicas populares que geralmente tem um planozinho você paga um valor X por mês e você paga a tabela MB só que acontece uma coisa o brasileiro tem um grande problema de ele achar porque ele pagou um valor mínimo ele tem direito a fazer as maiores absurdos possíveis em relação ao médico um desrespeito total então meu amigo presta bem atenção você que está aí sentado esperando principalmente para consulta de neurologia e psiquiatria eu vou listar aqui como o assunto é muito é muito grande eu vou fazer dois programas com essas regras então presta bem atenção primeiro ambulatório de neurologia pode ser que até que seja diferente aí no seu serviço é para maiores de 18 anos então neurologia e psiquiatria não tem o médico não atende neurologia pediátrica e nem psiquiatria é pediátrica quer dizer de zero de dois quatro anos até os 16 17 anos não é feito e por que essa exigência besta doutor isso acontece por causa de que gente por causa simplesmente que vai o acompanhante o acompanhante geralmente não é a mãe é o irmão é o tio e que vai lá para falar besteira para o médico então esse é um primeiro critério segundo é o do acompanhante geralmente agora antes eu não entendia por que que o psiquiatra não deixa ninguém entrar hoje eu já sei por que porque você vai com a sua mãe e depois que passa um certo tempo o que que acontece você leva o seu irmão ou a sua irmã imbecil que não sabe de nada e começa a contestar o trabalho médico a gente até aceita discutir o assunto agora você querer direcionar o tratamento e exigir que dê determinado medicamento isso não vai acontecer então acompanhante a gente deixa um só e se for ou é o marido ou é a esposa ou é um irmão entrar três quatro não é permitido outra coisa o valor da consulta é baixo mas não dá direito a você a exigir o que você quer como é que é isso doutor paciente chega vou dar o exemplo paciente chega no consultório ó doutor eu tratava com o doutor Paulo Henrique Amorim um exemplo e eu quero receita disso receita daquilo quero três caixas de amplictio quero quatro caixas de vale quero cinco caixas não vai acontecer o ato de você pagar uma consulta de valor baixo significa que você vai ter respeito pelo profissional tá bem entendido isso pessoal tá outra coisa o ambulatório que você vai fazer de psiquiatria não é de psicanálise então eu vou explicar pra você psiquiatria é quando você vai conta o seu problema o médico ouve você faz algumas perguntas e faz o diagnóstico em contrapartida a psicanálise é quando o psiquiatra descobre que você tem um problema que não vai ser resolvido só com o remédio e o que que acontece ele vai ter que encaminhar você para o psicanalista o que que é o psicanalista é o psiquiatra que faz psicanálise ele deita você no divã e começa a ficar lá você já deve ter visto isso em filme aí pergunta ele marca o horário uma hora quando termina ele acabou o seu horário volta daqui não deixa acompanhante entrar de jeito nenhum se for o caso ele conversa com o paciente então pessoal você precisa entender que psiquiatria não é psicanálise porque uma coisa é você passar no psiquiatra e contar seu problema outra é você chegar lá e dizer ah não porque o médico é muito grosso e não quis me ouvir não é nada disso gente você precisa entender sem informar agora o grande problema é o seguinte você sabe que isso é assim mas você porque a consulta é muito barata você vai lá achando o seguinte que o médico vai estar lá e você vai poder fazer o que quiser não é bem assim pessoal você precisa aprender a respeitar essas regras por exemplo elas vão estar estabelecidas regulamentadas junto com o diretor clínico e com a recepção para que a partir daí diminua o confronto eu volto daqui a pouco falando isso só para tomar uma aguinha para você fosforilar do que eu estou dizendo criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271-2811 e whatsapp 99760-9139 compre também online criativafórmulas.com.br você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estamos de volta aqui o bloco é o Fique por Dentro nós estamos falando sobre as regras para você aproveitar melhor a consulta ou de neurologia mas sobretudo de psiquiatria nós já falamos várias vamos falar mais alguma outra coisa é paciente está surtando o que é paciente que está surtado ai meu Deus eu estou desesperado começa a chorar fazer escândalo lá na recepção para ser atendido esse paciente não tem não é o público alvo de ambulatório de psiquiatria se você está desesperada se você está desse jeito procure um pronto socorro que o médico vai medicar por que mas doutor eu estou preocupado eu preciso de um psiquiatra não meu amigo você está surtando eu fui atender em uma cidade semana passada que tinha duas pacientes surtando na recepção e gritando lá fazendo e a recepção doutor atende esses dois primeiro ai meu amigo ai que eu digo o sucesso de um médico não é só o profissional que estudou tantos anos estudou seis anos de medicina fez uma residência fez curso de pós-graduação e tudo mais e quando você vai trabalhar a recepção arma essa para a gente ai você vai dizer a gerente vai dizer o seguinte doutor Estélio nós não somos médicos sim eu concordo mas desde que você está treinado adequadamente se esse tipo de paciente chegar a gerência recepção olha nós vamos só tem que encaminhar para um pronto-socorro vai lá tomar uma medicação depois que a senhora estiver em condições ai a senhora vai passar em contrapartida se você deixa esse paciente entrar no consultório que eu digo para a gente tá eu vou atender esse paciente não tem uma medicação não tem como conversar com o paciente porque o paciente está arrancando o cabelo está ameaçando bater em todo mundo e você vai fazer o que eu já disse aqui uma vez que por exemplo consultório de psiquiatria tem que ter uma sala de escape para o médico e se o paciente resolver a história de pacientes que mataram médicos dentro de consultório de psiquiatria então o seguinte é uma equipe que tem que saber disso pacientes surtados não tem condições de ambulatório ele vai para o pronto-socorro depois ele vai ser medicado pessoal então é o seguinte você que está aí eu vou comentar esse assunto em outros programas mas eu gostaria que você entendesse o seguinte psiquiatra neurologista tem obrigações e deveres mas é um trabalhador como qualquer um daqui a pouco eu volto no próximo bloco o deu na imprensa não sai daí não a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de méd se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados Criativa Fórmulas Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso Esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal Estamos agora aqui no terceiro bloco deu na imprensa Fala a verdade você adora esse bloco porque são aqueles assuntos que saem em jornais rádio televisão e você gostaria que um médico com formação em jornalista em jornalismo perdão comentasse esses assuntos pois é você tem essa oportunidade agora saiu na imprensa é um artigo muito interessante de um jornalista chamado Helio Schwarzman e ele comentou sobre a utilização de usando remédios vencidos foi o mote da crônica dele em determinado jornal do estado de São Paulo eu achei muito interessante e resolvi trazer aqui para você por quê? porque qual é a maior preocupação de todos nós médicos e usuários de medicamentos de qualquer tipo antibiótico antidepressivo é ver a data da validade se tiver vencido nós descartamos esse remédio porque nós fomos educados de que remédio vencido tem que jogar fora agora acontece uma coisa isso é verdade verdadeira? bom segundo o jornalista Helio e eu já tinha conhecimento disso por ser patologista clínico também os remédios eles são quando são fabricados e eles são etiquetados e quando são produzidos ele tem um tempo de fabricação de data de fabricação mas a data de vencimento ele segue um determinado critério mas não é rigoroso o que o senhor quer dizer com isso doutor Steli? na verdade é o seguinte não tem assim uma definição exata da data que aquele medicamento é descartado e aí foi feito um trabalho nos Estados Unidos do FDA e americano que eles são rigorosos nesse sentido e ficou comprovado o seguinte dá pra usar uma série de medicamentos que já estão teoricamente vencidos como os americanos administram muito bem esse tipo de coisa esse excesso o descarte desses medicamentos o que eles fazem eles não jogam fora não ensineram eles pegam esses medicamentos que já estão teoricamente vencidos e colocam em um local por que eles fazem isso? porque eles sabem que em determinada situação por exemplo de guerra em situação de calamidade pública em outros países esses medicamentos são reutilizados você vai dizer mas espera aí um pouquinho doutor Steli olha o que o senhor está dizendo presta atenção isso é baseado no que um pessoal dos Estados Unidos fez um trabalho tá dizendo o seguinte que esses medicamentos pra quem sabe como é que é produzido o medicamento rotulado e dado e dito assim ó vamos ver quanto tempo esse medicamento pode estar na praça não é assim uma coisa matemática eles colocam lá um ano desse medicamento tá mas isso não é verdadeiro e por que isso? porque aí depende de cada legislação naturalmente a nossa não permite o reuso desses medicamentos né e olha só com a dificuldade que a gente tem no Brasil de comprar medicamento principalmente o idoso né antipertensivo anticonvulsivante antitérmico esses medicamentos são tudo descartado jogado fora agora vem aquela informação que você vai ficar surpreso né é claro que tanto fabricante como administrador como órgãos governamentais todos eles têm interesse que seja descartar primeiro vou explicar tem a legislação e todo mundo tem que seguir é aquele prazo para o medicamento o que nós estamos dizendo é o seguinte há um interesse geral das pessoas para é querer descartar o medicamento né o que não é exatamente o que poderia é ser guardado uma determinada época se for necessário né aí você vai dizer doutor Estério conclusão o senhor está enrolando repete fala o que o senhor acha disso tudo eu acho o seguinte que você vai esperar um pouquinho e eu termino já de falar com você tá bom a Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo Amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 99760 9139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br oi pessoal voltamos a falar sobre o assunto medicamentos vencidos eu estava dizendo aqui e passei quase seis minutos explicando mostrando para vocês o que que aqueles remédios geralmente a maioria dos medicamentos quando são produzidos tem uma data de início de uso pela população e tem uma data de vencimento e que quem produz isso dito pelo jornalista Ed Schustman Schustman entendeu um nome complicado foi feito um trabalho nos Estados Unidos e visto o seguinte esses medicamentos ao invés de ser descartados eles poderiam ser guardados por uma necessidade e o que é feito lá na América eles como são extremamente preocupados e rigorosos em desperdícios esses medicamentos são armazenados e reutilizados para aqueles casos de calamidade pública de vacas mal está sem dinheiro coisa que não acontece no Brasil você vai na UBS quer pegar o medicamento ah não tem nós estamos em crise econômica né prefeitura não pode cobrar isso não acontece no Brasil né só em outro país da América Latina que a gente sabe o nome no Brasil não acontece não é minha senhora senhora vai lá no posto de saúde e não tem antipertensivo não tem aquele antiepilético não tem o medicamento para as grávidas e você fica sem tomar o remédio agora os americanos ele citou aqui que o como os americanos são práticos e eles colocaram eles testaram fizeram um teste de amostras antigas e viram que eles ainda o princípio ativo ainda está funcionando olha só então eles pegaram aqueles medicamentos está vencido joga a porta incinera não os caras pegaram tiveram cuidado peraí pô vamos mandar para o laboratório resultado do laboratório o princípio ativo desses medicamentos estão funcionando então eles rotulam de novo e mandam para aquilo para o Afeganistão para tirar a dor de cabeça de um soldado olha só que coisa interessante e o cara aqui ainda diz valores então para você ter uma ideia eles economizaram em 2016 as forças armadas gastaram 3,1 milhões no programa e economizar 2,1 milhões de dólares nessa brincadeira no custo de reposição olha só já pensou se isso é feito no Brasil olha quanta economia mas doutor você está brincando com a gente doutor gastando todo o tempo da televisão falando isso só que acontece o seguinte nós somos um país do terceiro mundo nós temos dificuldades ah doutor Estério pelo amor de Deus só uma vez aí falou que secretário da saúde não é escolhido por parte técnica é verdade secretário da saúde no Brasil é escolhido por indicação política então se o caso e eu vou revelar para vocês atenção meu amigo vou contar uma coisa que você não sabia geralmente os secretários são escolhidos sabe como é aquele cara que bancou a campanha política aquele farmacêutico que tem lá aquele remedinho a mais que deu para o doente entendeu aí esse cara é indicado para o secretário olha que coisa você não sabia disso não é meu amigo aí o cara faz o que faz as maiores besteiras nós temos até ministro que fala besteira tem um ministro de um determinado país entendeu que ele acabou cortou a verba de um hospital de São Paulo opa falei o país falei a cidade suspendeu a verba de um hospital universitário porque a documentação não estava como entidade universitária sabe qual a conclusão nesse estado neste país sabe não a equipe de cirurgia cardíaca sabe tudo que é foto de jornais em São Paulo estão todos eles parados está morrendo gente do coração mas não tem problema nenhum o que vai fazer nisso não tem como fazer nós temos sabe o que você faz aprende a votar na próxima eleição quem sabe você aí nós podemos mudar pessoal o assunto está encerrado mas eu quero aqui antes de mais nada agradecer aqui a todos os pacientes que assistem o meu programa e eu pensava que o pessoal não vai assistir o meu programa gente assiste pessoal de Tapetininga pessoal de Jundiaí pessoal de São Paulo o programa está passando teve um diretor que até filmou os pacientes tudo lá esperando a consulta o médico chamou Maria Joaquina pode entrar não peraí estou ouvindo o doutor Stey falar besteira aqui não besteira não claro está dando informações interessantes aqui para a gente olha só então quero agradecer a você muitíssimo outra coisa quero dizer para você que finalmente o nosso site vai entrar no ar Michelle que vocês não estão vendo que é Michelle Obama uma mulatona linda de morrer casada com Paulo um alemãozão entendeu prometeu jura que até sexta-feira o site vai estar e qual a importância disso você vai poder entrar em contato conosco você que tem um parente com doença de Alzheimer com AVC porque nós vamos ter um diferencial nós vamos ser aquele médico de família que você vai ter um e-mail para falar comigo olha aí você vai dizer eu também gostaria de comprar um livro do senhor para ajudar doutor então se tudo isso vai ser possível no próximo programa juro para vocês daqui umas duas três semanas nós vamos falar sobre isso então pessoal agradecer mais uma vez a audiência de vocês entendeu tá estou muito feliz porque todas as cidades estão assistindo agora não saiam daí porque vai ter o Salavito o próximo bloco do programa e estamos com convidados assim sensacionais dando-se uma série de informações daqui a pouco não sai daí não criativa fórmulas criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271-2811 e whatsapp 997609139 compre também online criativafórmulas.com.br você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta no bloco 4 o Sala VIP sempre lembrando a vocês que estão em casa que o mania de médico é um programa destinado a fazer uma ponte entre a classe médica e seus problemas as queixas, tem que ter um programa de defesa do médico não pode ter só programa por aí falando da defesa dos pacientes o relacionamento entre as duas partes tem que ser harmônica então, esse programa tende a explicar e de vez em quando no nosso Sala VIP nós vamos aqui trazer personalidades para você entender como é que funciona por exemplo, por que nós mandamos determinado exame para aquela clínica, para outra e você vai entender a partir de agora mas eu já te dou algumas dicas já te adianto antes de apresentar meus convidados por exemplo, ressonância, tomografia não dá para mandar para qualquer lugar independente da relação que a gente tem com os diretores é importante que haja uma integração entre médico que pede e o cara que recebe o receptor que é a clínica de angiografia, de tomografia de ultrassom tá certo? hoje, eu estou trazendo aqui o pessoal de uma clínica chamada Prêmio que aliás, eu quero antes de mais nada mandar um abraço para a doutora Ariane dentro do contexto que eu falei agora mesmo é preciso que haja uma integração e confiança doutora Ariane, dessa clínica Prêmio eu pedi um exame de um paciente paciente que estava com parestesias na face, nas mãos e eu pedi uma anjo ressonância e deu um resultado realmente preocupante para o paciente uma obstrução de artérias do cérebro e o que ela fez? na mesma hora tentou me localizar conseguiu e nós discutimos o caso e procedemos porque o único que tem que ser muito bem cuidado nesse caso ser olhado com carinho é o paciente então hoje aqui eu trouxe duas pessoas representativas dessa empresa nós vamos convidar o doutor Daniel e a Deise para falar um pouquinho dizer se identificar e dar os nomes deles e o cargo que eles ocupam por favor doutor Daniel começamos pelo senhor olá meu nome é Daniel eu sou médico especialista em diagnóstico por imagem e faço parte da equipe da Prêmio Deise me chamo Deise sou gerente comercial das unidades da Prêmio então Daniel eu gostaria que você explicasse aqui para o público porque nós em várias cidades principalmente Jundia e Campinas nós direcionamos a maior parte não só claro para Prêmio tem outras clínicas que às vezes é necessário uma opção do paciente e é sempre dado uma, duas, três opções mas nós sempre dizemos esse pessoal nós entramos em contato para conversar Daniel me diga como é que foi o início da empresa como é que vocês se reuniram há quanto tempo existe a empresa a Prêmio sim, é com prazer a nossa empresa ela já tem cinco anos nós somos uma equipe de seis médicos que nos conhecemos na universidade no caso na Unicamp e temos a mesma especialidade os seis são especialistas em diagnóstico por imagem também conhecido como radiologia e no caso cada um dos seis seguiu uma subespecialidade diferente então um fez músculo esquelético outro fez neuro outro fez cabeça e pescoço e assim a gente consegue abranger toda a medicina de maneira eficiente quanto tempo tem de existência da empresa cinco anos cinco anos e como é que começou tudo dica pra mim vocês se reuniram lá saíram da residência e resolveram montar o grupo tiver todos tiveram a mesma afinidade eram todos da residência da radiologia isso a maior parte fez graduação na Unicamp e todos faziam residência na Unicamp e um dos um dos sócios um dos médicos ele já tinha um serviço de diagnóstico por imagem na grande São Paulo e ele queria montar um serviço maior e os seis já tinham convidado o o a olha nós vamos vamos juntar vem pra cá com a gente nós estamos precisando de um especialista em ósseo muscular a coisa foi assim foi assim eu morava em Campinas quando eu fazia Unicamp fui fazer meu R4 no Einstein em São Paulo e eles me convidaram pra voltar pra Campinas pra poder fazer parte da equipe é com grande prazer nós estamos há cinco anos tentando fazer um atendimento humanizado certo agora filosoficamente qual é a filosofia máxima da prêmio a nossa a gente tenta entregar a tecnologia com humanização a gente tem um olhar diferente para o paciente todo o cuidado desde o agendamento da recepção execução do exame recepção exato o prazo de entrega e temos um contato também bem estreito com o médico solicitante que é muito importante pra poder discutir o caso discutir o caso a gente tem um link direto a gente tem contato com o telefone o whatsapp e temos agilidade pra entregar o resultado que é desejado quanto tempo normalmente você leva para entregar um exame depende do exame mas o prazo padrão é de três dias úteis três dias agora se for um caso de urgência é colocado em 24 horas se o médico solicitar até uma hora se o paciente precisar ele avisar da necessidade e a gente vê que existe necessidade o paciente vai na clínica faz o exame e depois de meia hora no máximo uma hora a gente entrega ou como o caso agora vou realçar mais uma vez é o caso desse paciente meu que a Ariane a doutora Ariane volta a repetir entendeu se eu tiver de discutir de falar ó tá pisando na bola eu digo o mesmo então repetir de novo que a doutora Ariane foi soberba porque a gente fica preocupado porque o sucesso do médico é solucionar o problema do paciente então se a empresa vai fazer um exame e não me dá retorno da gravidade do paciente ó acabei de fazer o exame você volta pro seu médico pô aquele paciente poderia ter morrido claro com certeza certo bom pessoal eu volto daqui a pouco tá nós vamos continuar esse bate-papo um minutinho só pra eles tomarem uma gruna a dmed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dmed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de med se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 99760 9139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br oi pessoal estamos de volta com uma conversa aqui bastante agradável hoje recebendo a presença de dois representantes da clínica prêmio situado tanto em Jundiaí quanto Campinas que faz exames de tomografia de ressonância anjo ressonância vamos continuar conversando aqui com meu colega doutor Daniel Daniel me diga uma coisa meu amigo você conta pra mim quantas salas e quantos aparelhos de tomografia e ressonância você tem na unidade de Jundiaí depois de Campinas com prazer em Jundiaí estamos trabalhando com duas máquinas de ressonância e uma máquina de tomografia inclusive uma das máquinas de ressonância ela é propícia para o paciente que tem dificuldade de fazer exames por conta de claustrofobia então é uma máquina que você apenas coloca a perna ou o braço e tem mais conforto na unidade de Campinas a gente tem uma máquina de ressonância e uma máquina de tomografia temos também o Trossom e na de Jundiaí nós temos também agora mamografia digital agora eu quero saber de você o seguinte o paciente tem algumas perguntas que os pacientes me perguntam por exemplo paciente a paciente grávida a paciente grávida pode fazer tomografia? essa é uma excelente questão excelente pergunta a tomografia ela é um exame que possui radiação então é um exame que a gente tem que pesar o custo e benefício para fazer sempre ouvi falar que a tomografia tem uma pequena radiação muito menor do que um raio-x por exemplo é verdade ou não? depende do tipo de tomografia a maioria dos tipos ela tem até mais radiação do que o raio-x mas fazemos com protocolos enxutos que reduz essa exposição à radiação e a indicação tem que ser precisa né o caso e respondendo a sua pergunta da grávida da grávida a grávida ela está livre para fazer ressonância magnética tomografia não a tomografia ela pode ser feita desde que haja a grande necessidade então vai pesar o custo-benefício consegue cobrir com aquele manto mesmo com seis meses que às vezes chega paciente com dor de cabeça para a gente de forte intensidade como é que nós vamos fazer algum protocolo algum trabalho dizendo se isso há uma limitação se houve casos em que foi deletério para o bebê a radiação ela deve ser evitada se não houver necessidade né e você nunca sabe se isso pode dar algum problema para a criança pode ser que venha a dar no caso da tomografia a ressonância é bem tranquila melhor pedir então uma ressonância melhor ressonância com certeza porque também precisa deixar claro o seguinte o bebê está formado até os três meses então depois tem menor incidência de ter alguma consequência em termos de radiação com certeza eu vou perguntar um pouquinho para a Deise Deise e como é que está a empresa atende todos os convênios qual é o público alvo particular convênio sindicato qual é o público alvo da empresa sim doutora a gente na verdade as nossas unidades a gente atende todos os convênios então nosso público alvo na verdade é o paciente para prestar uma boa assistência com ele independente de qual convênio ele seja se ele seja particular ou não e a gente procura atender o mais possível todos os pacientes com a melhor segurança possível e eu estou sabendo também que tem o aspecto social que vocês fecharam acordo com clínicas de padrão popular sim doutor fazemos bastante parceria para esses pacientes que tem essa necessidade de procurar esses exames seja mais acessível não fazemos diferença nenhuma em relação ao protocolo de um paciente que seja particular ou um convênio eles são atendidos como um todo tá bom eu vou agradecer aqui aos dois convidados como eles vão ficar para o próximo programa eu vou fazer mais perguntas técnicas para os dois mas vou agradecer inicialmente a presença do doutor Daniel da Deise e dizer agradecer a todos vocês pela audiência do programa por principalmente tapetininga que os pacientes estão chegando lá e dizendo assim para mim doutor assisti seu programa viu sou seu fã gostei muito o senhor pega bastante no pé da gente eu não pego no pé dos pacientes aqui eu simplesmente oriento para quem tem uma melhor orientação não na área só da neurologia da psiquiatria e tudo mais tá então pessoal quero agradecer toda a audiência de vocês de todas as cidades e agradecer aqui o doutor Daniel a Deise para vocês falarem o que quiserem aí para a gente terminar vou terminar o programa com vocês vocês que são os donos da bola nós que agradecemos o convite a presença e estamos ansiosos para receber vocês que precisarem nas nossas clínicas então um abraço pessoal obrigado viu você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem e e a a a a a a a a